Muito bom dia, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer ou preferir, pode me chamar de cabelo que não pega nada, não tem estresse. Família, vamos direto ao assunto. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, galera? 2 mil inscritos no canal, cara. Isso aí, porra, dá mó satisfação pra mim, sabia? É muito bom, cara, saber que faz sentido os vídeos que eu faço pra mais pessoas, que vocês acreditam em alguma forma nesse canal, nas coisas que eu falo. Então, eu fico muito feliz. Galera, vamos direto ao assunto? Sentimentos e emoções, né? São coisas diferentes. E às vezes a gente se confunde. E eu não tô falando aqui pra você entubar tudo e não demonstrar seus sentimentos, não, cara. Você tem que expressar de alguma forma, assim, tudo que você sente. Mas às vezes as emoções, cara, você pode ocultar. Não são necessárias, sabe? Primeiro que toda emoção, né, velho, ela é involuntária, né, cara? Você já sente várias coisas. É um estímulo lá externo que você não processa direito. Então é involuntário. Você vai sentir. Se for medo, teu coração vai bater mais forte, sei lá, tu vai ficar tremendo. Se for alguma emoção lá, tu vai ficar arrepiado ou vai chorar. Ou se você estiver puto ou com raiva, você sabe, você não vai agir da melhor maneira. Então a primeira coisa, cara, não haja na emoção. Respira, coloca as ideias no lugar, equilibra, se equilibra. E aí você toma uma decisão acertada, cara, com a consciência, não uma reação, um impulso, né, cara? Então, cara, eu acho que é aquilo. Porque você demonstrar as suas emoções, cara, você fica fragilizado muitas vezes, né? Se você está com medo de alguém que vai aqui abater em você ou te assaltar, você acha isso, meu irmão? Cara, se você demonstra o teu medo, mostra que você está tremendo, fala e gagueja, meu irmão, a pessoa vai te achar mais fragilizado ainda, entendeu? Ou, sei lá, que não seja medo, seja raiva mesmo. Sabe, na hora da raiva, se você falar algo, tu vai falar de cabeça quente, tu vai perder a tua razão de repente. E ia ter uma paixão, velho. Se você está apaixonado, você não precisa demonstrar para a pessoa, parece que é muito, que você está disponível, sabe? Então assim, meu irmão, sinta, deixa acontecer. Sentimentos, sim, você tem que expressar. Pô, isso, isso, amo você, cara. Ou então, cara, que saudade de você. Porque aquilo foi esse processor, cara, aquilo teve um pensamento envolvido, você construiu esse sentimento. Que pode ser sozinho, pode ser com outras pessoas, enfim, mas é uma coisa pensada, é uma coisa consciente, sacou? Não é uma emoção. Uma emoção você faz sem pensar, você age, você reage, né? Não é agir, você reage. E aí muitas vezes você toma uma decisão errada, cara. Então, porra, se eu pudesse voltar no tempo, várias vezes eu teria deixado de ser tão emocionado, sabe? É aquilo que é uma relação, vocês estão no comecinho, vocês nem se conhecem ainda, mas, sabe? Vocês sentem o que é pra fazer, não sei o que, já chama ela pra viajar, pra, sei lá, meu irmão, pra conhecer tua família, tua amigos, não é por aí. Deixa quieto, cara. É bom ser um pouco um ponto de derrogação, às vezes, na vida das pessoas, sabe? Pra ela não saber se você tá realmente tão interessado ou não. Pelo menos pra mim, cara, eu acho assim, pelo menos ela sempre foi comigo assim, no colégio, no trabalho, na faculdade. Cara, quando eu via que uma mulher tava extremamente interessada em mim, cara, essa mulher virava a minha última opção. Não, porque assim, eu já sei que ela me quer. Então, fica fácil demais. Até o lance da conquista mesmo, você já perde. Então, cara, não seja emocionado, sabe? Saio com alguém, porra, gostou, mano, fica ligando, mandando as mensagens, sabe? Deixa o tempo agir, deixa isso se tornar um sentimento, sabe? Aí você tem que ser transparente com a pessoa e o tempo. Não tô falando sem entubar tudo. Tem que falar mesmo, tem que expressar. Mas não, muitas vezes, nas emoções, né, cara? São coisas que você não sabe nem direito o que tá acontecendo contigo. Então, por que você vai falar ou demonstrar algo que nem você tem conhecimento total sobre a parada? Deixa isso consolidar, cara. Sentimentos são isso, são coisas consolidadas, cognitivas, sei lá, pensadas, racionais, conscientes. Não haja na irracionalidade, no impulso, no reflexo da reação. As emoções baixem muito com a gente. Então, irmão, se controla, não seja emocionado. Cara, tô dando os conselhos aqui. Eu sei que eu sou insignificante, eu não sou especialista em nada. Não tenho uma forte intuição. Mas eu sinto que é pra eu fazer, cara. Eu me sinto bem fazendo. Eu sei que o outro, porra, se sente abraçado, ajudado, de alguma forma. Então, eu faço com boa tesão. Família, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem, vai aparecer uma bolinha aí no meio, ó. Vocês podem se inscrever no canal, de graça, no mole. Do lado direito, uma playlist cabeludiana. E do lado esquerdo, algum vídeo aleatório, temporal, autoral, também reflexivo, cabeludiano. Tamo juntão, família. Bom dia, boa semana aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.